Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso Cê tá amarrada aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça? Pra te esperar em casa E fazer vários nada, nada Já tá amei o caminho dado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincade não é nada Já tá amei o caminho dado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincade não é nada Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça? Pra te esperar em casa E fazer vários nada, nada Já tá amei o caminho dado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincade não é nada Já tá amei o caminho dado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado O brigadinho é nada O brigadinho é nada Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Eu vou correndo o risco de quebrar a cara